Meu filho. É, a gente deu essa licença poética. E outra coisa, sim, e ele é minha gasolina, é meu combustível, pra entregar tudo. É, eu tô conversando com as xixas, que vai ter uma prova daqui a pouco. Depois que eles fizeram a prova, aí talvez a gente... Você é xixa também? Lógico que não. Por que esse lógico que não? É, qual é o preconceito. Você é xixa, sim. Só porque ela só é feminina. Vocês duvidam que eu não comia vocês três aqui agora. É o que, minha filha? Eu me sinto tão macho perto de vocês, tão macho. Que não ligueu algum homem, então? Não, por que não? O meu hobby, o meu conteúdo é ser mulher. Come tudo, não sei o que lá. O meu conteúdo é ser mulher. Ela tá branca, só porque a gente consegue ser mulher mais. Não, mas aí eu não sei, eu queria que vocês me ensinassem, tipo, que nem esses dias o Kai tava me ensinando a me maquiar e passar lip tint na minha vida. Você tava fazendo isso. Porque eu falei, nossa, eu esqueci o blush em casa. Ele falou, usa o lip tint. Eu falei, gente, como eu não conheci nisso hoje? A energia de vocês é tão feminina. Que, tipo, eu queria um pouco dessa energia. Porque eu sou mulher, eu não tenho essa energia. Você é mulher macho? Então, exatamente. Eu me sinto muito macho. Eu já tenho essa energia masculina, mas eu me sinto ainda mais com o teu próximo de vocês. Né, Stephanie? É Stephanie. Você está feminina, gente. Bora virar na bundinha, os três. Eu começo essas coisas. O Lua começa, vai. Olha esse papo. Eu pegava um cincaralho. É o quê? Vai pegar o quê, Emily? Cincaralho. Gosto das coisas. Eu sempre fui meu sonho usar um cincaralho. Sempre. Sem dó. Sem dó? Sem dó. Você topava? Tá vendo? Eu pego você. Fechou. Mas não cuspe. Fim. 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 Fim.